Eu fiquei estudando a letra, né, mergulhando na poesia e eu descobri que eu entendo essa poesia de uma maneira mais solitária. Tá chamando, quer dizer, entende o almoço. E eu entendo essa poesia de uma maneira mais solitária, não no sentido de sozinhas, de ficar sozinha, mas no sentido de ser eu comigo mesmo. Quiseram, Guilherme comigo, né, mas eu entendi, eu comigo mesmo. Então, a condução do arranjo é diferente da condução que ele deu para a versão dele e eu espero que você escuta. Quando eu fui ferido, vi tudo montar as verdades que eu sabia. Só sobrou o resto do mundo e eu não esqueci. Toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou, tudo estou mudando. Amei a noite, a meia luz, sonhando. E aí, eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. A meia-noite, a meia-luz Pensando Daí eu com tudo O meu mundo e nada mais Não estou incerto Ainda vou sorrir Sem o tal de amor moral Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia É o que tinha tudo Hoje estou mudando Estou mudando A meia-noite, a meia-luz Sonhando Daí eu com tudo Por um modo de esquecer Meu amor Queria tanto estar no escuro Do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Pensando Daria tudo Por meu mundo e nada mais Eu Daria tudo Por meu mundo e nada mais Eu Daria tudo Por meu mundo e nada mais A meia-noite, a meia-luz É a meia-luz Portanto nun